Na manhã desta sexta-feira, a capital Teresina contou com um cronograma especial de comemorações. As celebrações foram desde Missa Solene da Padroeira da Cidade até a Sessão Solene na Câmara Municipal. O Tony Black acompanhou, vamos mostrar? Veja aí, por favor. A missa em ação de graça, pelos 172 anos, aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Teresina. Reuniu fiéis e teresinenses de coração. Pedimos que a Virgem do Amparo, que acompanha essa cidade desde o seu planejamento, desde o ideal com Saraiva, que ela continue abençoando. Deus continue derramando suas graças. Teresina, mais do que nunca, precisa de graças e precisa do amparo. Ao celebrarmos 172 anos de Teresina, eu, como autoridade que se faz serviço, serviço à Igreja, serviço à sociedade, serviço a esse povo, digo, é preciso fazer a memória. Nós temos uma memória belíssima. Volta ao nosso olhar, agradecido para o passado, por todos aqueles que aqui construíram essa cidade. Os governantes, os trabalhadores, os profissionais, os pais de família, todo o povo que construiu essa cidade. Olhar com agradecimento e reconhecimento por todos eles. Um feliz aniversário e que Deus continue abençoando a nossa quente cidade, que é a mais maravilhosa de todas. Na sessão solene da Câmara Municipal, autoridades registraram mais honras à Teresina. Teresina é uma cidade que me acolheu. Há alguns anos atrás, eu cheguei aqui em 1970, 16 anos de idade. Então eu tenho por Teresina um sentimento de gratidão, de amizade, de um carinho, respeito muito grande. Parabéns Teresina por esses 172 anos. Cidade de essa que vem com seis anos de idade. Uma cidade que tenho no meu coração, uma cidade querida. Parabéns à nossa Teresina, parabéns aos teresinenses, que continuemos nos orgulhando dessa maravilhosa cidade. É um orgulho administrar uma das capitais do Nordeste mais amável. O povo aqui é ordeiro, o povo aqui tem as tratativas voltadas para a vocação, para o serviço, mas também para o avanço do PIB. Eu estava há pouco tempo vendo o problema do PIB em Teresina, que é quase 50%. Então Teresina tem que ser mais respeitada por os outros poderes. Então é uma alegria enorme, eu cidadão que comecei a sair da roça com 15 anos para me alfabetizar, está comandando a capital do estado do Nordeste.